Ao ver o Dez Caldas, Koji se lembra das palavras de Boruto e se questiona como que essa versão do Dez Caldas pode ser uma ameaça, sendo que o máximo que ele faz é comer. O sapinho que está no pescoço do Boruto pede para ele se apressar, mas Boruto tentando se concentrar, diz que ele não é tão habilidoso quanto seu avô, que no caso era o Minato. Kawaki vendo Boruto cochichando alguma coisa se pergunta com quem ele está conversando, mas antes que seus pensamentos possam evoluir, Boruto usa o Hiraishin em direção ao seu alvo, aparecendo exatamente onde Koji está. Koji olha para o lado e se surpreende ao ver Boruto ali, mas Boruto permaneceu calmo, apenas lhe questionando onde está o Dez Caldas. O sapo que está em seu pescoço fica surpreso, pois o Dez Caldas estava naquele lugar há pouco tempo e desapareceu. Ele se diz surpreso por Koji ter sido capaz de teleportar o Dez Caldas, sem quaisquer movimentos suspeitos. Momentos depois, um oponente surge ao lado de Boruto, e assim como os inimigos anteriores, ele também possui dois Rinnegan em seus olhos. Koji olha a sua volta e vê Bug preso na árvore, e ele se questiona o que é aquilo, e Boruto diz que aquele não era o Bug como Koji se referia, mas sim um Shinju. Koji ficou surpreso e pede para ele explicar, mas o inimigo ataca Boruto, só que ele consegue bloquear a tempo, mas sentiu a força do impacto. O inimigo o provoca, ansiando por devorá-lo, mas Boruto consegue novamente se defender, e o inimigo contra-ataca, aparentemente conseguindo acertá-lo, mas Boruto mostra que conseguiu desviar do ataque, graças ao Hiraishin irritando seu inimigo. Koji parece não entender nada sobre o que está acontecendo, e mais uma vez pede para Boruto lhe explicar. Em resposta, Boruto remove o uso rico, aplicado em Koji na sua luta anterior, e pede para que ele calhe sua boca e se prepare para lutar. Eles se tornam temporariamente aliados, e Koji começou a tirar suas dúvidas com ele. Boruto lhe respondeu que todos os outros que foram transformados em árvores, estão envolvidos nisso. De repente, surgiu um novo inimigo voando sobre eles, revelando que estão se alimentando de chakra. Ele explicou que a árvore absorve todo chakra que existe ou já existiu, e que eles, os Shinjus, são responsáveis por criar o fruto de chakra, um instinto primordial em sua essência. Ele se volta para Koji comentando que eles degeneraram um pouco, já que foram criados por ele, mas agora desenvolveram um ego. Nesse momento, outro inimigo aparece perto de Koji o provocando, e afirmando que sua única utilidade sempre foi ser manipulado por alguém mais poderoso. O sapo de Boruto preocupado o aconselha a recuar para que possam reorganizar sua estratégia, mas Boruto permanece surpreendentemente calmo diante da ameaça crescente. Logo, um novo oponente encapuzado aparece à direita de Boruto. A sua face está envolta em sombras, permanecendo misteriosa por enquanto. A cena corta e vemos Kawaki e o oitavo Hokage Shikamaru conversando sobre o desaparecimento de Boruto de Konoha, e conversa quais eram de fato as motivações de Boruto de ter aparecido em Konoha anos depois, e qual era de fato o alvo dele. Kawaki incita que talvez haja um espião em Konoha, passando as informações de Konoha para Boruto. Mas Shikamaru rebateu, pois todos da equipe de detecção estão sob inspeção, e que se alguém estivesse o ajudando como um espião, eles saberiam imediatamente. Enquanto o debate sobre as possíveis intenções de Boruto em Konoha continua, Sarada interrompe a conversa, trazendo uma perspectiva mais direta e prática. Ela afirma que a situação não é tão complexa quanto parece. Ela diz que Koji apareceu e Boruto o obrigou a recuar, e sugeriu que, se restarem dúvidas, pode questionar a Aida para esclarecê-las. Kawaki, ao notar sua presença, a provoca, ressaltando que Boruto é de fato um Otsutsutsuki, independentemente de suas intenções, e por isso deve ser eliminado. Sarada, por sua vez, retruca apontando que Kawaki também é um Otsutsutsuki. Ele responde com firmeza, afirmando que, embora seja um, ele é um que tem a missão de matar outros de sua espécie. Kawaki acredita que sua existência serve para esse propósito específico, e uma vez que seu dever esteja cumprido, ele partirá, mas para Boruto não há escapatória. Sarada se opõe a ele, declarando que não permitirá que Kawaki haja de acordo com sua própria vontade, especialmente enquanto seu sonho de se tornar Hokage ainda estiver vivo. Shikamaru, então, decide dar um basta na discussão deles, antes que ele se irrite como Hokage. Ele, então, questiona se o objetivo dos Garras Suja com aquelas árvores é criar uma floresta. Sarada, por si mesma, não sabe responder, mas ela menciona que as pessoas que foram presas nas árvores ainda estão vivas, e que deve ter alguma forma de salvá-las. Ela fala que, muito provavelmente, Boruto sabe algo sobre essas árvores. Shikamaru, então, tenta ligar os pontos, e questiona se é o real propósito de Boruto tentando encontrar Koji em Konoha, mas fica sem respostas. Independentemente do motivo para Sarada, é bem óbvio que Boruto é o inimigo para Koji, e que, pelo menos por enquanto, Konoha deveria ajudar Boruto a derrotá-lo. Em seguida, voltamos para a situação de Boruto e Koji, contra os vários inimigos o cercando. O sapo de Boruto alertou para ele fugir, pois a emboscada infelizmente falhou, mas Boruto, antes que pudesse responder qualquer coisa que fosse, desvia de um ataque, pois percebeu o movimento de seu inimigo à sua esquerda, tentando lhe acertar com um golpe físico, que parecia transformar seu braço numa espécie de lâmina. Ele desvia com facilidade, sem demonstrar preocupações. Boruto, então, executa seu Rasengan, tentando acertá-lo, mas o outro inimigo apareceu segurando sua espada, e o prende num jutsu do estilo terra. Se vendo sem escapatória, Boruto pede ajuda para Koji, mas Koji vê uma boa oportunidade para não apenas sobreviver, mas como também se livrar do fardo de ter um forte inimigo vivo. Na expectativa de Boruto morrer ali, Boruto, então, gritou seu nome, mas nada adianta. O sapo, dessa vez, não lhe pede, mas ordena para Boruto se retirar, antes que ele morra. Boruto e seu adversário se encaram por um momento que parece eterno, com o inimigo revelando seu desejo ardente de finalmente devorá-lo. Ele afirma que, por mais que Boruto tente fugir, não importa para onde ele vá nesse vasto mundo, ele não poderá escapar de seu destino inevitável. Com essas palavras, o inimigo desaparece, deixando apenas atenção no ar. Aproveitando o breve momento de alívio, Boruto vai para um lugar e se deixa cair no chão, se encostando exausto em um tronco de uma árvore. Enquanto ele tenta recuperar o fôlego, Kashinkoji surge silenciosamente ao seu lado. Sentindo a presença, Boruto se desculpa, reconhecendo que foi negligente em suas ações. Contudo, Kashinkoji, com uma voz serena, assegura que essa confusão era inevitável, mas que apesar disso, os planos seguirão inalterados. Quando nós temos uma melhor visão sobre o cenário em que ele se encontra, Boruto olha para cima, e vemos que na árvore que ele está encostado, era na verdade Sasuke Uchiha. Espero que você tenha gostado do resumo do capítulo 4 de Boruto 2 Buri Vortex. Fique ligado no canal para os próximos capítulos, então não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de respeitar sempre seu pai e sua mãe. Valeu, fique com Deus, fui!